Eu vejo o planeta azul chorando, a minha velha é que não deixeiro, é o meu primeiro dia. A minha velha é que não deixeiro, o poder de irmão, com a sua beleza, sem a noticeira, 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 sem a noticeira. A minha velha é que não deixeiro, o poder de irmão, com a sua beleza, sem a noticeira. Amém. Amém.